A paixão pela estrada Carlos herdou do pai. Caminhoneiro há seis anos, ele chega a passar 20 dias por mês transportando cargas pelo país. Apesar do amor pela profissão, Carlos reconhece que a jornada de motorista ainda é um desafio. O transportador, quando você vai contratar a carga, ele impõe um horário para você entregar. Aí você faz a conta da distância e tempo. Se você não rodar, o máximo que eu já rodei foi 50 horas. 50 horas ininterruptas, sem parar. E são justamente essas jornadas excessivas, com privação de sono, fadiga e estresse, que levam o setor de transporte terrestres a ocupar o primeiro lugar em quantidade de mortes por acidente de trabalho e a segunda posição, por incapacitações permanentes. Para tentar reverter este quadro, a campanha Abril Verde do Ministério do Trabalho deste ano, focou nos caminhoneiros. Ações de fiscalização para identificar casos de jornada exaustiva de trabalho, situações em que o trabalhador era colocado em risco eminente a acidentes. No Brasil, ocorre um acidente do trabalho a cada 44 segundos, uma incapacitação permanente a cada 30 minutos e uma morte a cada 3 horas nos locais de trabalho. Só no período de 2010 a 2014, foram mais de 710 mil acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Durante o encerramento da campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, foram homenageadas as pessoas que morreram em 2016 enquanto trabalhavam. Os nomes dos 2.500 trabalhadores foram projetados em um telão. As autoridades presentes no evento acenderam velas em memória às vítimas. É preciso que nós consigamos conscientizar os problemas dos adoecimentos, os problemas dos falecimentos, das amputações decorrentes do trabalho. São 25 bilhões de reais que foram gastos pela Previdência, apenas com acidentes nos últimos quatro anos. Amor, amores. Obrigado.